Vamos ouvir um poema. O poema é de Frederico Lopes, conhecido João e eu, e a escolha do mesmo para esta altura é porque ele contém uma descrição completíssima do que é a Ilha Terceira, do que são as suas vivências, e como tal o Porto Judeu pode rever-se plenamente neste poema, que por sinal, para além de apresentar o conteúdo do próprio livro, é mesmo a sua abertura. Para ler este poema, Ilha Terceira, Maria Azevedo Mel. Sejam lá, e as vossas pescateiras, os frutos do mar, e os filhos dos balseiros, e os pertes milhariais, e a verde vazia, a alvura dos casais, às luzes do meio-dia, e as tardes que venecem, e o dia de alvai, e as flores, que adormecem, aos beijos do ar. Bendito seja o Tiago do Linho, e o ferro do Ará, e as velas do Linho, e as cangas do meu gato. Bendita seja a estrela, e um nalto da vida do mar, e o pano alvo da vela, e o vento faz sobrar. E a fonte petoresca, e a leiva da riveira, e o pote de água fresca, ao campo da copeira. Benditas as cantigas dos moços inspirados, e a fé das raparigas, no aberto dos namorados. E os bailes, e as danças, e os contos dos sonhos, e os bobos, e as matanças, e a sopa das funções, e as tardes reinarias, as ferras, e as tolhadas, e os queixos das coelhas, e a paz das cenobadas. Bendita seja o que está no lume da lareira, e a faça a estourar, no lume da fogueira. E os pratos das esmolas, pão, caro, e frio, e a bocata das piolas, e as faias do caminho, e o toito a cantar-se, nas frangas da ramagem, e a névoa, a expulgar, cruezas da passagem. Pela terra a florescente, no monte do alheio, pela paz do teu viver, pelo palco que afleiro, pelo branco dos provados, mais alvos a curir, pelos pratos enravados, pelas fontes do caminho, pelas noites que tu beijas, e o marco-te-se, o teu respeito e te sejas sempre, terceira de estouros.